Falando a respeito dos incêndios, meu Deus do céu, mas muito incêndio, muito incêndio em área de mato. Né, fim de semana teve uma casa que pegou fogo lá em Botucatu, esse é um outro tipo de incêndio, tá? E também teve um incêndio em vegetação, lá na cidade de Jaú. Mais uma vez vou chamar, vou acionar, continuo girando a mais competente equipe de repórteres de todo o Brasil, Adriana Garcia agora chega. Adriana, enfim, em Botucatu uma situação diferente, parece que tinha muito material inflamável por ali, mas em Jaú, minha amiga, o povo ficou assustado, hein, Adriana? Justamente, são duas situações diferentes, porém, as duas ocorrências aí que tiveram um incêndio bem grave, né? E que demandou aí o trabalho pesado da equipe de Corpo de Bombeiros dessas duas cidades, a gente começa com Botucatu, porque lá teve um incêndio mesmo, numa casa na Vila Alto Paraíso. A gente tem imagens aí, foi ontem, no finalzinho da tarde. Olha só, a equipe do Corpo de Bombeiros esteve presente aí para conter as chamas desse incêndio aí, nessa casa que fica na rua João de Oliveira, na quadra 8, que pegou o fogo. E justamente, tinham muitos materiais recicláveis nessa casa, então a polícia investiga para ver se pode ter facilitado, né, o aumento aí dessas chamas aí, esses materiais recicláveis, o fogo se espalhou de forma mais rápida. Foram dois caminhões e cerca de uma hora e meia de trabalho para conter todas essas chamas aí na Vila Alto Paraíso, na cidade de Botucatu. O dono da casa não se feriu, saiu a tempo, porém, tinham cinco animais que viviam, né, estavam na casa, infelizmente morreram. Então, a polícia agora investiga as causas, o que pode ter provocado esse incidente aí, né, na cidade de Botucatu, no Alto Paraíso. Agora a gente vai para uma região de mata, porque também teve incêndio, só que numa região de mata na cidade de Jaú. A chuva tão esperada não vem, né, como a gente já disse aqui, são mais de 30 dias, Bauru, Jaú, sem chuva. E olha só o registro que a gente recebeu aí nessa vegetação, esse grande incêndio que destruiu aí parte da vegetação, que fica ali ao redor do residencial Frei Galvão, a região do Cidade Alta. Foi ontem à noite isso, viu, gente? O incêndio também assustou os moradores ali, todo mundo ficou apavorado, né, porque o fogo acabou ameaçando ali as casas que ficam no finalzinho do bairro ali, região de mata em volta. Além do corpo de bombeiros, os moradores também ajudaram, como puderam ali com mangueiras, para evitar que o fogo se alastrasse e chegasse nas casas. O trabalho foi bastante árduo, foi intenso, algumas pessoas precisaram de atendimento médico, inclusive devido à fumaça, ao inalarem ali a fumaça, né? Mas graças a Deus, Colim, ninguém ficou assim gravemente ferido. Mas olha só, a chama bem alta também na cidade de Jaú, e a gente fica torcendo com chuva, e torcendo sempre, pedindo, né, pela conscientização das pessoas também, porque tem muita gente que bota aquele foguinho no final do dia, dá aquela varridinha, né, Colim, que a gente sabe que acontece e acaba provocando isso aí, ó, esse estrago grande. Você sabe que eu estava pensando agora no que você falou, né, Dri? Você falou da conscientização. As pessoas precisam disso, tem que ter isso, porque senão a gente vai continuar reproduzindo aqui, dia sim, o outro também, esse tipo de situação. Só que preste atenção, as pessoas vão ali, nessas áreas de mata, né, terrenos baldios, e colocam fogo em lixo, no próprio mato, e aí elas estão cometendo um crime. Aquilo ali é errado, simples assim pra você entender. Aquilo ali tá errado. Mas só que ao cometer um ato que é errado, que vai provocar danos ao meio ambiente, que vai carregar a atmosfera com essa fumaça, e aí, enfim, a gente já tá passando por um período complicado. Hoje, as pessoas, graças ao bom Deus, né, não ficaram feridas ontem. Só que hoje quem vive ali vai sentir. Lugar carregado, a qualidade do ar terrivelmente péssima, as pessoas que têm problemas respiratórios estão sentindo muito hoje. Tudo isso por causa da irresponsabilidade de alguém. Mas aí, a pessoa vai lá, é um crime que tá cometendo. Só que aí não acontece nada. Você tem lá, legislação ambiental, etc. Tem o policiamento, polícia ambiental, você tem a delegacia ambiental, a promotoria ambiental, a vara da justiça ambiental. Mas uma lei que é frouxa, você não tem o efeito pedagógico. Qual que é o efeito de uma lei? Uma lei, o único objetivo dela é ensinar. Ela tem que ensinar, ó, você não faz isso. Porque se você fizer isso, eu vou te punir. Ó, então você tá entendendo? Ah, você fez? Então você vai ser punido com base na lei. Não tem outro. E aí, assim, o efeito pedagógico é isso, ela ensina. Mas só que aí não acontece nada, aí gera o quê? Que a gente vive, falando aqui, a tal da sensação da impunidade. Lamentavelmente assim. Se a pessoa que tivesse feito isso, ou se a pessoa que fez isso lá em Jaú, ou em outros tantos casos que a gente já mostrou, se tivesse acontecido com ela, mexe no bolso dela, ou deixa, enfim, faz qualquer coisa, mas faz. O não fazer nada significa que amanhã a mesma pessoa vai lá e vai colocar fogo numa outra área, vai prejudicar uma outra vizinhança e vai continuar agindo desenfreadamente. Por quê? Porque ninguém faz nada.